E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Mais um vídeo sobre assuntos polêmicos Sobre um tema um pouquinho mais difícil de discutir Um tema que eu já li muita besteira na internet, então acho que é legal falar Não que eu saiba do que também, ah não, não sou o senhor da razão, não sou o cara que mais manja no mundo Mas é um bagulho que eu já estudei bastante esse tema Não só com relação a games, mas com tudo que é a alta dos preços do mercado dos games Vocês devem ver que Fallout tá por 250 reais na Steam, jogos e mídia física de Playstation 4 e Xbox One estão acima de 200 reais também Metal Gear seu por 200 reais e é um aumento absurdo, né? Ao mesmo tempo que o Brasil tá com essa alta do dólar e tal Eu vou explicar exatamente tudo que tá relacionado e tudo que faz o valor dos games subir tanto e quebra tanto o mercado dos games pra gente E esse tema, como eu falei, foi estigido por um inscrito, não sei se eu já falei, mas enfim Foi estigido pelo inscrito pelo Aruba RJ num comentário no meu último vídeo Que foi um vídeo mais crítico, foi um vídeo com um assunto um pouco mais pesado, né? Um pouco mais polêmico Eu realmente quero trazer esse tipo de discussão aqui pro canal Discussão saudável, não quero fazer Big Brother aqui, né? Não quero fazer assunto polêmico, não quero ficar falando mal das pessoas Do que eu quero fazer aqui É realmente levantar esses assuntos que as pessoas normalmente não falam Ou falta um pouco de conhecimento, às vezes Não por maldade, mas porque não é prioridade na vida das pessoas ficar discutindo o preço de um jogo, sabe? Pra algumas pessoas não é prioridade E eu quero trazer esse tipo de conteúdo exatamente porque eu acredito que Apesar disso não ser uma prioridade na vida de muitas pessoas Na nossa vida a gente tem que ter uma noção do que tá acontecendo no mercado, certo? E de como que isso, provavelmente a tendência é piorar e se agravar mais E eu vou explicar o porquê Bom, vamos lá Então, todos os jogos subiram ou aumentaram o preço Isso é fato, tá? A gente tá vendo agora, como eu falei, o Fallout tá saindo por R$240 R$230 esse mês, se não me engano ele abaixou E até o Aruba RJ comentou, né? Usou esse tópico Aliás, deixem temas pro próximo vídeo com vocês que tiverem curiosidade aí Que nem o Aruba fez Aliás, muito obrigado Aruba Então, todos os jogos estão aumentando os preços Os videogames estão muito caros aqui no Brasil E quando rolou um aumentinho de preço aqui, né? Quando os preços começaram a caminhar pra cima Muitas pessoas ainda tinham o argumento de falar É, mas vocês estão reclamando e nos Estados Unidos esse jogo tá mais caro, né? Na Steam americana esse jogo tá mais caro Que a gente tá pagando R$150 num jogo E lá nos Estados Unidos eles estão pagando R$60 E esses R$60 na época dava R$180 Então não reclame, né? Eu vi muita gente falando isso E isso é um equívoco, um erro incrível, né? Porque a gente não tá falando realmente da conversão direta Eu acho que esse é um ponto muito importante pra se falar O preço dos jogos não é convertido diretamente pro Brasil Por que não? Porque isso causa desequilíbrio no mercado do jeito que tá acontecendo agora É... A conversão direta do valor quebraria o nosso país Por quê? Um jogo que tá custando R$60 nos Estados Unidos hoje A gente vai usar essa base, tá? Ele custa R$60 nos Estados Unidos E ele custa R$120 aqui no Brasil Vamos supor que o dólar esteja a R$2 Quer dizer, é um cenário que a gente dificilmente vai ver de novo Mas então o jogo tá lá R$60 e aqui está R$120 Nesse cenário ideal, nesse mundo perfeito Onde o real realmente é uma moeda que vale lá fora O mercado estaria equilibrado pra indústria dos games Quer dizer, eles estão lançando um jogo a um preço que a gente considera acessível Porque ainda assim é um valor caro Aí vocês vão entender o porquê que ele é caro Mas por que que esse jogo por R$120 Numa conversão direta, sei lá, R$60, R$180 Por que que esse jogo é mais caro aqui no Brasil? Pelo salário do brasileiro Esse é o ponto Jogar videogame aqui no Brasil é um hobby muito mais caro do que nos Estados Unidos O salário mínimo nos Estados Unidos hoje é de R$7,25 a hora O que dá, em média, R$15 mil por ano A gente tá falando do salário mínimo aqui, tá? O salário mínimo por ano do americano hoje é de R$15 mil O salário mínimo brasileiro hoje tá em R$865 por mês Quer dizer, isso na minha pesquisa é muito rápida que eu fiz Eu não sei se tá muito diferente, desculpem E isso quer dizer que em um ano você tira a média de R$2.900 Ou seja, a gente tem uma diferença de quantos dólares? De praticamente R$12 mil de diferença, tá? Do salário mínimo americano em um ano e do salário mínimo brasileiro em um ano Convertido pra dólares, tá? Esses dados eu peguei na Wikipedia hoje Eles talvez não sejam tão recentes quanto seria o ideal Mas já dá pra ter uma base A partir do momento que a diferença de salários é tão gritante A gente tá falando de uma diferença de 7 vezes Mais ou menos a diferença de um salário pra outro 6, 7 vezes 60 dólares em 15 mil dólares é muito pouco 60 dólares em 3 mil dólares é muita coisa Isso quer dizer que a gente não paga o valor da conversão direta Ou seja, a questão aqui não é necessariamente o valor do jogo diretamente trazido pro Brasil É o equilíbrio pro salário daquele país Pra condição financeira daquele país Então a Steam não pode simplesmente converter esse valor Até porque com essa variação do dólar já seria muito confuso pra gente Então o papel ideal da Steam aqui no Brasil Ela se instaurar no Brasil e ela adaptar os preços Quando a nossa moeda começou a desvalorizar O que aconteceu é que a Steam, a indústria de games Que aliás a indústria de games americana Muitos economistas dizem que está em crise Ela começou a sentir um desequilíbrio complicado de se lidar Qual que é o problema? Então um jogo saia por 60 dólares lá E ele deveria vir a 180 reais pra cá Mais ou menos na conversão de 3 reais o dólar Só que 180 reais é realmente muito pesado pro brasileiro Quando a gente olha pro salário mínimo A gente tá falando praticamente de 200 reais Que seria um quarto do salário mínimo brasileiro O que é aí que entra o desequilíbrio Aí que fica muito pesado Quer dizer, dois dias de trabalho do americano paga esse jogo Porém, pro brasileiro ele precisaria de cerca de 10 dias de trabalho Sacou? Essa é uma diferença muito gritante pra comprar um jogo A gente jogando é obviamente no salário mínimo Que normalmente não é a base de todo mundo Mas é a base que a gente tem que usar pra esse cal E aí que entra o desequilíbrio muito pesado De toda essa situação financeira A Steam vai e adapta o preço pra gente Ou seja, o jogo sai 60 dólares lá e sai 110 reais aqui Então, numa conversão de 3 reais Ele saiu, vamos dizer, que é cerca de 30 dólares Mais ou menos aqui no Brasil Então, o mesmo jogo na Steam americana Ele é 60 dólares E esse mesmo jogo vem pro Brasil a 30 dólares E as pessoas estavam comprando na Steam brasileira Os americanos compravam na Steam brasileira E mandavam como gift pras pessoas dos Estados Unidos E aí o que a Steam teve que fazer? Separar o Brasil do resto do mundo Ou seja, a gente que é do Brasil A gente até pode comprar um jogo na Steam americana Mas o americano não pode comprar um jogo na Steam brasileira Porque o dinheiro dele vale muito E o que vai acontecer é que ele vai pagar muito mais barato no jogo E isso vai desequilibrar mais ainda o mercado de games Como assim, desequilibrar o mercado de games É um mercado que movimenta tanto dinheiro As empresas hoje de game Elas tem que atualizar a mentalidade delas Que o lucro delas não vai ser Aliás, que o custo delas Não vai ser pago com a venda do jogo inicialmente Por exemplo, o que a Rockstar fez A Rockstar, ela realmente, depois de um tempo Ela conseguiu pagar o GTA Que é um projeto extremamente caro Se não me engano, é um dos jogos mais caros do mundo Só com a venda do jogo E além disso, ela começou e continuou gerando lucro Com a venda de cash pelo modo A manutenção é muito pesada E eles têm que manter isso rolando Um exemplo muito recente É, por exemplo, o Metal Gear O Metal Gear foi um dos jogos mais caros da história também E até hoje não se pagou O Metal Gear vendeu pra caralho E ele não pagou, tipo, acho que ele pagou, sei lá 70, 80% do custo dele Certo? Então, isso novamente desequilibra o mercado As empresas, elas têm que se adaptar Com menos dinheiro de investimento E retorno a mais longo prazo O que demanda uma manutenção e um custo, né? E é por isso que alguns economistas dizem que o mercado de games americano, né? Alguns economistas americanos dizem que o mercado de games está realmente quebrando Porque o custo das produções está aumentando Tipo assim, o custo das produções era aqui e o preço era aqui O custo das produções está passando O que seria o aumento do valor Porque se aumentar muito o valor Aí você sofre o problema da pirataria Ou seja Se você continuar aumentando os preços Que nem está acontecendo agora no Brasil O que vai acontecer é que a gente vai parar de comprar os jogos Originais e partir para a pirataria É uma tendência? Sim, é uma tendência Porque é o momento de lazer das pessoas A partir do momento que a pessoa não tem como pagar o seu momento de lazer Ela vai recorrer a outros métodos E aí a gente entra na pirataria O que a pirataria faz de uma maneira geral O aumento de preços Então a indústria tem que manter um preço equilibrado para as pessoas Porque a partir do momento que eles começam a aumentar O preço das pessoas começam a recorrer à pirataria E aí o lucro dessas empresas O ganho delas com a venda dos jogos Começa a reduzir muito E isso vai fazer com que ela tenha necessidade De aumentar o preço dos jogos Então é bizarro isso Mas a empresa de games hoje Quando ela está tendo prejuízo Ela não pode aumentar o valor do jogo dela Ela tem que melhorar a qualidade do jogo E diminuir o preço Para que esse jogo seja vendido para mais pessoas Por exemplo, é o que está acontecendo agora também na gringa Onde o Xbox One e o Playstation 4 tiveram reduções no preço Só que quando você vem para o Brasil É muito pouco lucrativo para as empresas Instalarem-se aqui no Brasil Principalmente por causa dos inúmeros impostos que a gente tem aqui E aí a conversão de dinheiro é muito ruim para eles Porque a nossa moeda vale muito pouco E eles tem que adaptar o preço do console ou do jogo Para a realidade brasileira Senão eles não vão vender Então eles além de lucrarem menos Então vocês imaginam uma Steam, por exemplo Quando converte um valor e vende um jogo Que lá está por 60 dólares Aqui eles vendem por 30 E aí vem o governo brasileiro E coloca taxa, mais taxa em cima deles Teve mais uma taxa em cima da Steam E a Steam agora realmente já falou algumas vezes Que está realmente pensando em sair do Brasil Eu acho que não sai Eu acho que eles vão se estabilizar Mesmo com a situação dos impostos Mas como sempre Quando tem aumento de impostos Quem se ferra não é a empresa Quem se ferra é o consumidor Certo? Então se tem um aumento de impostos de jogos na Steam Não vai ser a Steam que vai ter que pagar mais Que vai lucrar menos Quem vai se ferrar mais Somos nós os consumidores Quando tem esse aumento de impostos Essa é a situação atual do mercado de games Eu espero que tenha respondido mais ou menos a situação Obviamente que a opinião de vocês é muito bem-vinda Não só para temas Mas também sobre esse assunto Você é uma pessoa que está pensando em recorrer à pirataria O que você está fazendo? Qual você acha que é a solução? Você prefere jogos free to play Onde você investe dinheiro? Por exemplo, League of Legends Que você acaba comprando skin Você acaba gastando mais dinheiro com um jogo free to play Do que qualquer outra coisa Ou por exemplo, Hearthstone Que você fica frequentemente comprando packs de cartas Você acha que o mercado está mudando para pior? Para melhor? Eu quero realmente saber a opinião de vocês Espero que isso tenha sido esclarecedor É muita informação para um vídeo só Eu peço desculpas por isso Mas eu espero que vocês tenham gostado Se vocês querem mais temas desse tipo Deixem aí nos comentários Eu queria agradecer a todos que comentaram no último vídeo E principalmente o Aroa Por ter dado o tema desse vídeo agora E como eu falei Se vocês tiverem sugestões de tema Mandem aí E só respondendo um comentário lá Se vocês viram o título do meu último vídeo E provavelmente o título desse A ideia é cutucar Sabe? Realmente provocar vocês Então o título do último vídeo era Quem é você para julgar um game? E tinha reticências no título, né? Tinha três pontinhos no título E na descrição era a continuação Você é a pessoa mais importante para avaliar um game Porque você é o consumidor O mercado dos games gira em torno do consumidor, tá? E é isso que eu quis passar no último vídeo Muitas pessoas entenderam Algumas pessoas não entenderam Mas acontece Espero que você tenha gostado desse vídeo Não esquece de avaliar Muito obrigado por ter assistido até aqui Beijo no popote Quero ver seu comentário Abraço, tamo junto Fui!